Olavo Bilac, Via Láctea V Que serás mais bela, dizem, mas no silêncio e na cautela, ficas firme e trancada as sete chaves, e um diz, tolices, nada mais, murmura o outro, caprichos de mulher faceira, e todos eles, afinal, loucura. Cegos, que vos cansais a interrogá-la, vê-la bastava, que a paixão primeira, não pela voz, mas pelos olhos, fala.